As pessoas têm religião, suas religiões, mas a fé inteligente, a fé racional, ela pensa. Ela usa a sua capacidade de razão, de pensar, de fazer a sua opção, a sua escolha pessoal. E quando a pessoa toma uma atitude de fé, que para as demais pessoas lá fora é uma loucura, com certeza é o Espírito de Deus que está dirigindo aquela fé, aquela pessoa. É o Espírito Santo. Então, a fé que nós aprendemos na palavra de Deus é assim, ela nos leva a raciocinar, a pensar, a avaliar, a pesar, pesar as situações. O que eu quero? O que eu quero? O que eu tenho hoje? O que eu tenho agora? Resolve os meus problemas? Não. Não resolve. Não resolveu até agora? Não vai resolver nunca. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que depositar o que eu tenho que representa a sua vida. Quando nós falamos em ofertas, as pessoas levam a mente logo ao dinheiro, ao ouro. E elas se esquecem dos ensinamentos de Jesus. Não há oferta se antes não houver o altar. Antes do pecado de Adão e Adão e Eva, não havia ofertas, não havia ofertas, não havia sacrifícios, não havia dízimos, não havia fé. Não havia portas, porque tudo era aberto, escancarado. Não havia limite. O homem e Deus andavam juntos. Deus e o homem andavam juntos. Não havia necessidade de dar oferta para entrar na presença de Deus, porque ele andava em comunhão com Deus. a partir do pecado, o elemento que não existia, passou a existir, que é a morte. A morte começou com a desobediência de Adão e Eva. A morte começou com a rebelião. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a dignidade, perderam a pureza, perderam a santidade, perderam a condição de luz. Porque eles não podiam ter comunhão com Deus se não fossem luz, se não fossem justos, se não fossem puros. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Deus é luz, Deus é puro, Deus é justo. Como Deus vai andar com o injusto? Como Deus vai andar com o impuro? Como Deus vai andar com o sujo? É impossível. Então, com o pecado, houve a separação. Criou-se um abismo infinito entre o homem e Deus. É isso que aconteceu. Para poder construir-se uma ponte, para que o homem pudesse ter uma nova chance de retornar para o Altíssimo, Deus teve que tirar a vida de um animal. Teve que matar um animal para que pudesse cobrir o erro, o pecado de Adão e Eva. Aquele animal que Deus matou, antes de matá-lo, Deus teve que construir o altar. Porque não há oferta sem altar. não há de ser. Não há de ser. Não. Obrigado.